Olá, amores! Lembra que ontem a Tia Thaís pediu para vocês fazerem uma pesquisa? Todo mundo conseguiu fazer a pesquisa? Parabéns! Vamos conferir se os nossos dados ficaram parecidos? Vamos lá? Eu trouxe aqui algumas imagens da cidade de Mojiguassu. Quem sabe onde é este lugar? Aqui é a prefeitura de Mojiguassu. Olha que legal! Lá para ver a cidade e aqui este prédio grandão é a prefeitura. Trouxe mais uma imagem. Aqui é a Ponte Vermelha, que fica lá em cima do rio, lá no centro de Mojiguassu. Vocês já passaram por aqui? De carro, de apé, de ônibus, sim? Alguém mora por aqui, por perto? Já? E eu trouxe esta imagem que é o Educar aqui de Mojiguassu. Então dá para ver um pedacinho do bairro, da nossa escola, a entrada, e aqui a nossa quadra, o outro lado, onde a gente entra pelo KIDS. Eu retirei algumas informações para preencher a mochila, lá do site da prefeitura daqui de Mojiguassu. Peguei as informações lá. Aí eu preencheri lá na minha mochila, ó, nome da cidade, Mojiguassu. Mojiguassu faz aniversário no dia 9 de abril. Foi esses dias, né? No mês passado, Mojiguassu completou 143 anos. Será que é muito ou é pouco? Muito, né? Aproximadamente, aqui em Mojiguassu, mora 147 mil pessoas. São muitas pessoas, né? Aí eu separei duas fotografias daquelas que eu mostrei aqui para vocês. A ponte vermelha e a prefeitura, que são as duas que eu mais gostei. Aí na casinha de vocês, vocês também separaram as imagens? Colaram ou desenharam? Sim? Muito bem. E para essa página, eu coloquei um lugar que eu conheço e que eu gosto muito, que eu sempre venho. Que é o Colégio Educário de Mojiguassu, certo? Agora nós vamos conhecer um pouquinho de Mojiguassu. Aqui, no verão, não é de Mojiguassu que tem uma lagoa no meio, que as pessoas fazem caminhada em volta. Quem é de Mojiguassu deve conhecer, né? Aqui é a praça do centro, que tem o coreto lá. Às vezes tem algumas apresentações em algumas épocas do ano. Quem é de Mojiguassu, eu tenho certeza que já passou por lá, né? E o Colégio Educário de Mojiguassu, eu tirei algumas informações também do site da cidade de Mojiguassu, certo? Da prefeitura. Aí eu preenchi lá na minha cochila, ó. Nome da minha cidade, Mojiguassu. Mojiguassu faz aniversário no dia 22 de outubro. Então, como nós ainda estamos em maio, ela tem 250 anos, certo? E em outubro, dia 22, ela vai fazer 251. Talvez esse ano o Mojiguirinho ainda vai fazer aniversário, né? Em Mojiguirinho tem mais ou menos 93 mil habitantes. Tem um pouco menos que Mojiguassu, né? Então, eu separei aqui as duas imagens que eu mais gostei, que é a Lá do Zedão e a da Praça. E aqui eu coloquei o governo aponês, que eu gosto bastante, o Colégio Educário de Mojiguirinho, certo? Espero vocês também que tenham feito em casa. Quem não fez, aproveita e preenche as informações agora. Um beijo! E aí E aí Obrigado.